Pra você que ama arte espírita, eu tenho um convite especial pra te fazer. E com arte espírita eu quero dizer... Música, poesia, artes visuais, artes cênicas, contação de história, fantoches e evangelização criativa. Te espero no Cefaque da Velha neste sábado, dia 13, das 13 às 19 horas. Lá vamos ter o Evangelizarte, com oficinas de tudo isso que eu falei agora. Bora aproveitar essa oportunidade e fazer parte do movimento. O link de inscrição tá aqui embaixo. Te vejo lá.